Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Nosso boletim de segurança no trânsito amplia a discussão nessa semana e vai levar o ouvinte a repensar os deslocamentos na cidade, que tem como principal forma de transporte o carro. E hoje nós vamos falar da carona, que é uma opção bem eficiente de transporte para quem sai da balada, do happy hour, especialmente quem consumiu bebida alcoólica, além de colaborar também com o meio ambiente, com o trânsito melhor. Mas muitos não fazem essa escolha em função da segurança. Vamos falar um pouco sobre isso com a Daniela Gurgel, assessora do Observatório Nacional de Segurança Viária. Como vai, Daniela? Olá. Qual é a carona segura? Bem, eu acho que o importante, Dani, para a gente começar a falar de carona, é pensar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, falar em carona é unir uma série de coincidências, que nem sempre é possível. Então, o que a gente deve, principalmente, é pensar numa carona, quando a gente está falando de São Paulo, é pensar onde a gente trabalha, dentro dos nossos núcleos. Vamos pegar como exemplo a Rádio Sul América, que nós estamos aqui. Se aqui houver duas ou mais pessoas que morem na mesma região da cidade e façam o mesmo horário de trabalho, mesmo que não seja todos os dias, que tal adaptar esse carro, um carro só para uma ou mais pessoas, e usar esse meio de transporte para ser dividido. Então, essa é a intenção desse boletim de hoje. É fazer com que as pessoas pensem que podem colaborar com essa cidade, pedindo carona, discutindo essa possibilidade de deslocamento de uma ou mais pessoas. É importante lembrar, Dani, que as pessoas não devem pedir carona, nem nas estradas e muito menos pelas ruas. Ah, sim. Quanto custa, normalmente, uma carona, hein, Daniela? Essa carona, é assim, ela é contada, assim, por exemplo, ela vale mais ou menos um quarto do que nós pagamos no táxi. Vou dar um exemplo rápido. Um trajeto de 20 quilômetros, por exemplo, para quem está dando carona, custaria 13 reais. Mas, no táxi, esse valor passa dos 50. Então, assim, além de tudo, além de você colaborar com o meio ambiente, etc., você também vai pagar mais barato, o seu bolso vai agradecer. É importante lembrar que o motorista não deve sair do seu trajeto tradicional e deve ter, claro, os mesmos horários. É importante ressaltar também que a gente está falando aqui de pessoas que se conhecem. É muito importante. São pessoas que trabalham ou que têm os mesmos grupos para que não haja a questão da segurança, né? Não se coloquem numa situação de risco. Se, por acaso, houver vários carros, essas pessoas podem dividir esses carros. Então, essa semana eu venho com o meu carro, na semana que vem você vem com o seu carro. E aí ninguém precisa pagar nada. E sim só se responsabilizar pelo combustível. No caso de pessoas que não se conhecem, é possível também a carona numa cidade como São Paulo? Com certeza. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Que existem pessoas com uma boa vontade, existem pessoas preocupadas aí com melhorar o ambiente em que vivem. Então, a carona nada mais é do que uma contribuição desse indivíduo ao planeta, ao meio ambiente, ao espaço que ele está ali habitando, né? Então, existem sites que hoje cadastram pessoas, cruzam esses trajetos e indicam possíveis caronas. Tem um site bem famoso aqui em São Paulo, que já está bem consolidado, né? Entre a população, que tem uma experiência muito rica, que é o Caronetas. A maioria dos ouvintes já devem ter ouvido falar. Então, assim, o que eles fazem? Eles agregam as pessoas de uma mesma empresa, fazem esse trabalho de cruzar os dados e ajudam as pessoas físicas, mesmo que não sejam, digamos assim, da mesma empresa, mas para dividir esse banco do carro vazio com outras, por meio do quê? Das redes sociais. Então, além do site, tem as redes sociais. E esse site é bastante explicativo e mostra os benefícios dessa atitude solidária. É pago esse trabalho desse grupo? Não, não, não. Esse trabalho é todo gratuito. Eles não são nem uma ONG, é um site realmente de uma evolução de indivíduo. Assim, vou melhorar o ambiente, como que eu vou fazer? Então, nasceu bem dessa discussão mesmo. Eles mostram como essas poucas mudanças melhoram o ambiente e que pode colaborar também com esse trânsito que nós conhecemos, que é de São Paulo. Eu vou deixar aqui, Dani, o endereço do site, para que as pessoas olhem, vejam, conheçam e até se tudo correr bem, utilizem. É o www.caronetas, do jeito que a gente fala, caronetas.com.br. Vale a pena conferir. Muito bem, até mais. Tchau, tchau. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.